Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é terça-feira e é com alegria que nós nos reunimos para rezar nesse tempo quaresmal, tempo de preparação, é um tempo de recolhimento, um tempo para analisar um pouco da nossa vida e assim também um tempo de evangelizar. Por isso eu convido você a olhar para dentro do seu coração e ver o que você pode fazer, dar esse algo a mais para que a evangelização aconteça. Quem sabe uma reestruturação, até mesmo da sua vida, das coisas que você tem dentro de casa, uma reestruturação dos seus armários, do seu guarda-roupa. Às vezes nós temos tanta coisa que está sobrando e tantas pessoas precisando da nossa ajuda. Assim como nós também precisamos da sua ajuda para continuar evangelizando. Por isso muito obrigado a você que acredita no nosso trabalho, você que investe também financeiramente, você que faz o seu depósito, não importa o valor. O que importa é que você contribui, é que você acredita. Às vezes a gente diz, ah, mas eu vou dar 10 reais. Ah, 10 reais é tão pouco. Para nós não é pouco. Porque a soma do pouco de cada um, nós conseguimos transmitir, conseguimos gravar, conseguimos fazer a manutenção dos nossos equipamentos. Caso contrário, não conseguimos. E aí o que acontece? Se nós queremos evangelizar, ou nós ficamos no vermelho, deixamos contas acumuladas, ou vamos ter que acabar não gravando mais, não transmitindo, não evangelizando mais. Mas eu nem penso nessa hipótese. Prefiro até acumular as contas do que deixar de evangelizar. Mas eu conto com você. Sei que você acredita no meu trabalho, sei que você acredita na evangelização, sei que você confia e reza comigo. Eu sou muito grato por você abrir as portas do seu coração, da sua casa, para evangelizar junto comigo. E assim que nós possamos continuar, dia após dia. Tantas e tantas vidas já sendo transformadas, até milagres já aconteceram. Mas você sabe daquilo que acontece na sua vida quando você recebe o evangelho. Tudo é transformado. Quem sabe não o nosso tempo, mas o tempo de Deus. Eu quero que esse tempo de Deus aconteça no hoje da tua história. Vamos meditar a palavra? Hoje ela é retirada de Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 35. O texto diz assim, Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Digo-te, não até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo, Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos, procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse, Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Hoje nós temos como esse tema tão importante para a meditação, falando do perdão. E aí nós vemos que os discípulos de Jesus conversavam sobre isso. E aí aquela grande diferença. Pensamento com os olhos humanos e pensamento com os olhos divinos. Pensamento com os olhos humanos, ele põe limite no perdão, no amor, na misericórdia. Põe limite na compaixão, em tudo aquilo que envolve a caridade. Coração que pensa com olhos divinos, com esse sentimento divino, não coloca limite, mas ainda mais reafirma. Se eu perdoo, eu preciso perdoar cada vez mais. Se eu amo, eu preciso amar cada vez mais. Se eu tenho compaixão, preciso ter cada vez mais. E assim, a vida que vai sendo transformada até nós atingirmos a santificação. E nós somos chamados à santidade diariamente. Por isso é um exercício. Não quer dizer que, porque ontem eu não consegui, hoje eu também não vou conseguir e amanhã também não. Não. Cada dia é uma nova oportunidade. E não quer dizer que, se eu hoje consegui, amanhã eu vá de novo. Uma coisa não é garantia de outra. Por isso é um exercício diário. É a busca de Deus. É a meditação que deve acontecer. Por isso nós devemos olhar para Deus e ver aquilo que Ele faz conosco. E é isso que deve ser projetado para as outras pessoas. É um pouco disso que Jesus está contando nesta parábola. O Senhor, o dono, estava agora querendo acertar contas. E aí vem aquele servo que devia uma quantidade, uma quantia inimaginável. E ele diz, bom, eu vou ter que vender você, a tua mulher, teus filhos e tudo que você possui para que você possa me pagar a conta. E ele se coloca humildemente diante dele e diz, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Diante daquele gesto, aquele Senhor, ele teve compaixão do seu servo e perdoou a dívida. Isso é um olhar divino. Mas não atingiu o coração daquele homem. Atingiu simplesmente a parte externa, financeira, os bens, a matéria. Por isso ele continuou com aquele sentimento no seu coração e não quis perdoar o seu companheiro. Então nós precisamos olhar para o céu. E ver como Deus age em nós e conosco. Quantas vezes Deus nos perdoa. E ainda assim nós erramos, nós pecamos. Mas Deus continua nos perdoando. Deus continua nos amando. E é assim que nós devemos amar os nossos semelhantes, aqueles que estão próximos de nós. É fácil perdoar? Com certeza que não. Perdoar é um ato nobre e só aqueles que estão mais perto de Deus conseguem perdoar. Por isso eu quero que você seja essa pessoa, que esteja mais perto de Deus e possa transmitir através das suas atitudes, através do seu jeito de ser, de viver, também transmitir a paz, o amor e ser um pouquinho esta imagem e semelhança de Deus. Curta a palavra, compartilhe, evangelize, porque evangelizar é preciso. Curta a palavra, compartilhe, evangelize, para ser, e para o seu objetivo.